Fala pessoal André Padilha fotógrafo parceiro do quinto andar quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na avenida doutor barcelos centro da cidade de canuas estamos aqui na sala ali temos a porta de acesso ao imóvel mostrar aqui em outro ano a sala para vocês o apartamento todo é recentemente reformado pintura nova piso muito bem conservado ele é um apartamento de dois dormitórios então aqui a gente tem o primeiro dormitório imóvel bem iluminado bem ventilado primeiro dormitório aqui então segundo dormitório outro ano toda pintura nova aqui nós temos um banheiro com espelho pia armário sanitário box de vidro espera para chuveiro elétrico revestimento de cerâmica indo box e banheiro e aqui né passando pela sala a gente vem para a cozinha cozinha com armário aéreo os armários de excelente estado de conservação e pia armário cooktop que a área de serviço que espera para tanque espera para máquina de lavar tomar os três pinos nem todo o imóvel aqui a cozinha outro ano muito bem conservado todos os móveis então é isso aí pessoal se você gostou deste imóvel agende uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do quinto andar então